É janeiro e quando janeiro chega, ó, você já sabe que tem promoção no ar, mais promoções ainda, é mês de aniversário da M. Martã, né Marília? Exatamente, gente, com desconto de até 50%, você que tá fazendo enxoval, você que tá decorando a sua casa, nós somos especialistas em kit coordenado, aquele kit que decora as novelas da televisão, todos os nossos produtos em promoção aqui, que você deve vir pra você conhecer os produtos, tocar e fazer de todas as promoções que nós estamos fazendo. Quer dizer que o pessoal do Brasil inteiro vem no mês de janeiro? O Brasil inteiro espera essa data e vem no E-Martã nesse mês de janeiro. Você quer uma prova? Esse kit coordenado, gente, olha que estampa moderna, elegante, bonita, você não vai acreditar. Esse kit coordenado, nós estamos oferecendo R$ 99,00 à vista e você pode também pagar em quatro vezes sem acréscimo. Quatro vezes sem acréscimo? Vem acréscimo, olha só, o que que vem nesse kit coordenado? Vem um edredor macio, gostoso, um edredor exportação, vem um jogo de lençol, lençol de baixo com elástico, lençol de cima, dobra feita, acabamento com biesco, vem dois portas, travesseiros, gente, tudo isso por R$ 99,00. Olha, é loucura! É loucura, eu tenho outras estampas também, é imperdível o kit coordenado por R$ 99,00 com a qualidade E-Martã. É mês de aniversário da E-Martã, então vem correndo para Avenida Rebouças 2346, Pacaembu, Ibirapuera, Celso Garcia, no Shoppings Morumbi, Shopping Center Norte e no Shopping Jardim Anália Franco. As lojas abrem aos domingos, certo? Exatamente, olha, são centenas de produtos com escorso de até 50%, vem pra cá, minha amiga! Não perde!